Eu vi, certa vez, uma história de uma amiga lá de Recife, que quando o casal não estava muito bem, e aí, não bem, mas crentes, e aí o marido foi orar. Aí diz a história que o marido está orando, e na oração, aquelas orações que elas não são tão evangélicas, ele vai orando, dando recado à esposa, enquanto orava. E ele está fazendo oração, e dando um recado, enquanto orava, e dando ali, é crente, está orando, mas dando alguns recados à esposinha dele. E ele vai encerrar a oração, era a oração que ele ia fazer. Em nome de Jesus, amém, quando ele ia abrir os olhos, ela, ainda em tua presença, Senhor? E ela pegou o gancho da oração ali e começou a devolver, porque o negócio corta para os dois lados, é o marido, é a esposinha, não é fácil. Fica aqui já um primeiro desafio para mim e para vocês, não sei se você já fez isso, você orar pela sua esposa, você orar pelo seu marido, pelas coisas que te incomodam, pelas coisas que você queria que transformasse, e que talvez, sendo egocêntrico como nós somos, você vai orar pelos defeitos do outro. Mas se ele orar também, então você está contemplada, porque ele vai orar pelos seus. E quem convive conhece os nossos defeitos, a gente às vezes não enxerga o nosso ponto cego. Fica um primeiro desafio para mim e para vocês, para a gente orar pelos nossos, pelo nosso cônjuge. Queridos, existem duas instituições, duas instituições, que elas são muito importantes, muito importantes. Imaginem vocês uma vida sem escola. Tudo que eu e você fomos aí, talvez, tudo é muito, mas tanta coisa que a gente aprende, como que seria uma sociedade sem escola? E como hoje a gente tem a forte vertente do ensino domiciliar, vamos dizer, sem um ensino, mas eu ainda quero chamar de escola. porque tem coisas que mesmo eu não sou a favor dessas paixões, eu creio que não só o ensino domiciliar é a solução de tudo, tem gente que defende isso como se redentivo fosse, a redenção é Jesus, ele é uma vertente, mas muitos daqui foram ensinados em escolas clássicas, normais, e deu no que deu, nós estamos aqui, e louvado seja Deus por isso. Pense uma vida sem escola, uma sociedade sem escola, uma primeira instituição, estou entendendo com vocês, importantíssima, escolas, uma segunda instituição, pense uma sociedade, uma cidade, uma vida sem hospitais, o que os hospitais fazem por mim e por você? Minha esposa acabou de passar por algumas intervenções cirúrgicas, é naquele ambiente que você se sente um bobo e você entrega a mulher da sua vida para uma sala fria, gelada, e ali tem faca, com o nome de bisturi, mas é faca, e ali tem tesoura e costura, pense uma vida sem hospital, sem escola, sem hospital, duas instituições importantíssimas para mim e para a sua vida, alguma vez você ouviu falar delas nas escrituras? Instituições importantes, alguma vez você ouviu as escrituras sagradas citar sobre escola ou hospital? Não, você nunca ouviu a Bíblia falar disso, mas sobre casamento a Bíblia fala. Não é interessante isso? Porque sem casamento, se essa instituição, o casamento, ela não for forte, aí sim colapsa, aí sim acabou, aí sim não tem solução. É sobre isso que a Bíblia trata. Sobre essa instituição, sobre o casamento, ela não ensina a tocar hospital, ela não ensina a ter uma escola, que são importantíssimas no nosso tempo. Aí a gente pode passar de duas instituições para duas decepções. Eu, como conselheiro, escuto e vejo que essas são rasgos que detonam uma sociedade e uma vida. Duas decepções, que é a demissão e o divórcio. A demissão e o divórcio, queridos, para um homem formado, um homem barbado, um homem... Obrigado, João. Um homem barbado, um homem que é o responsável pela casa, é o provedor, rapaz, a uma certa altura um homem desse, ele ser demitido do emprego dele, tanto é que eu e vocês, a gente aguenta muita coisa para garantir o meu e o seu emprego. Muita coisa. Porque nós somos os provedores, nós somos o homem dessa casa. Um homem demitido, rapaz, isso detona uma casa. A demissão, ela tem essa vocação para detonar uma vida. vida, mas também o divórcio. O divórcio também foi bem comparado com uma amputação. É melhor não fazer e só fazer quando precisa. Mas vai ficar amputado o resto da vida. Acabou. É uma amputação. É também um rasgo, uma decepção fortíssima. Mas então eu saltei das instituições que são importantes e a Bíblia não trata delas, mas trata do casamento. E agora a gente saltou para essas duas decepções, que é a demissão, que tem a ver com o meu e o seu trabalho e com o divórcio. Quanto tempo a gente gasta uma vida inteira para ser bom no que a gente faz no nosso trabalho? Quantas horas estudando? Quantos livros lidos? Quantas pós-graduações? Quantos doutorados? Quantas especializações? Quantas horas? Quantas aulas? Quanto tempo de vida gastando para ver se presta como pedreiro? Como dentista? Como administrador? Como médico? Hora, anos de vida para ver se você trabalha muito bem. E eu estou trazendo aqui a decepção da demissão, que seria a ruína de tudo que você investiu para isso. Quantas horas? Eu e você, sabendo que essa outra grande decepção é o divórcio, eu e você a gente gasta para poder manter esse negócio. Quantos livros você já leu sobre isso? Quantas madrugadas você varou orando a Deus, lutando pelo seu casamento? Por alguma transformação? Sua ou do seu cônjuge? Me parece que a gente não tem essa compreensão da magnitude que é o casamento. eu ouvi, eu acho que foi o Tim Keller, dizer que quando a gente vê uma grande obra pronta, você pensa que é só escrever. A minha e a sua vida dariam uma obra prima, uma obra de arte, uma obra de literatura, um livro, é o que eu quero dizer. Eu e você, a gente tem conteúdo de vida suficiente que daria um livro. É só escrever, então senta e escreve, para ver se fica bom. Não é assim. Para você ter um negócio como Shakespeare, é mais complicado, não é só sentar e escrever. Eu penso que talvez a gente entre no casamento como é só casar. Não é. Não é só casar, não. É complicado, é denso. À medida que a gente compreende o que é o casamento, e a gente precisa começar do começo, me parece que isso pode ser uma chave. Eu creio nisso, tá, queridos? Eu creio que isso pode ser uma chave para transformar o meu e o seu casamento hoje. Hoje. Porque muda tudo. É como um eureca. Você se informar de alguma coisa que você não estava sacando, e você entender que é por esse caminho, pode explodir na sua mente uma rota de solução. É quando eu digo para casais que eu estou lutando para aconselhar. Tem solução. Tem solução. É porque a gente não está enxergando. Mas tem solução. Como que a gente entende isso? Eu preciso dar alguns passos atrás com vocês. Eu queria convidar vocês para a gente ler um versinho das Escrituras, em Romanos, no capítulo 11. E, a partir dele, eu vou tentar defender. Então, o que eu creio que a Bíblia defende sobre o casamento. Para a gente ter casamentos melhores, saudáveis. Romanos, capítulo 11. Vamos ler apenas o versinho 36. Romanos 11, 36. Eu leio uma primeira vez, todos vocês juntos, uma segunda vez. Diz assim a palavra de Deus. Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vocês. Vamos orar mais uma vez? Meu Deus querido. Pai amado. Nós queremos te louvar por essa manhã, por esse dia. Pelo que o Senhor já falou aqui. No culto que prestamos ao Senhor. Foi forte ouvi-lo. E foi importante ouvi-lo, Deus. Faça o melhor uso, através do poder do Teu Espírito Santo, de tudo que nós já ouvimos, na nossa história, Deus, pessoal. E a gente clama para que o Senhor, que é generoso, eloquente, fala, fala bem, e tem muito conteúdo, o Senhor continue a falar com a gente agora, nesse tema. É o nosso casamento. É o Senhor que inventou essa instituição e a gente clama pelo Teu auxílio, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Quero rapidamente falar isso com vocês, para a gente desembocar no casamento. Fonte, ponte e horizonte. Fonte por quê? Eu não dou conta de gastar energia com vocês aqui, pelo que eu creio que é o nosso rebanho, pelo tanto que eu já conheço vocês. Eu não preciso repetir os diversos exemplos que eu insistentemente tento repetir sobre a criação. A criação. Eu não dou conta mais de crer que alguém com a sua inteligência crê que de uma explosão chega no seu fio de cabelo, no seu cílio e no seu cérebro. Eu não consigo ter que gastar saliva para isso mais. Você olha ao seu redor, você olha a engrenagem que é o seu corpo e, pelo amor de Deus, se você visita a Capela Cistina e você olha para cima, você não fala que foi uma bicuda, um chute num balde de tinta que virou aquilo ali. Teve um Michelangelo, deitado de cabeça para cima lá, pintando aquilo no detalhe. E a riqueza da criação de Deus é de várias formas. Se você dá um salto para Van Gogh, também aquilo, aquele tipo de arte, também não foi um chute numa lata de tinta. É diferente, mas também tem uma mão inteligente ali por trás, pintando e desenhando aquilo. Pois então, olha a pintura da vida. Olha o seu corpo, olha o seu cabelo, olha o seu nariz, olha a sua boca, olha a sua papila gustativa, olha o seu estômago, olha o seu pâncreas, olha a sua unha, olha a queratina, olha tudo funcionando. Olha o redolho, olha o hipopótamo, olha o elefante, olha a girafa, olha a onça, olha o pelo do tigre, olha a água, olha a rocha, olha a areia, olha a concha. Vai olhando, irmão. Baleia, cavalo marinho, lagosta, camarão, eu, você, gordo, magro, feio, bonito. É muita criatividade. Não pode ter sido um chute numa lata de tinta. Não pode ter sido uma explosão. Alguém criou isso. Por que eu falo isso? Porque se alguém criou, tudo muda. Porque dele, veio dele, quem criou todas as coisas foi o próprio Deus. Se ele criou todas as coisas, a gente sabe, e eu creio que não preciso te convidar a ler, em Gênesis, que então ele conta como ele criou ali, e na parte das coisas que ele está criando, o que ele criou? O casamento. Foi ele que criou o casamento. Ele não criou, queridos, perceba, um pai e um filho. Então fez Deus um pai, e da costela dele fez um filho, do próprio DNA, e fez um filho. Ele criaria uma história ali, talvez um pai e um filho. Ele poderia ir pipocando filhos e enchendo a terra de homens. Não, ele não criou assim. Mas também ele não criou uma mãe e uma filha, ou uma mãe e um filho, e foi enchendo a terra. O que ele fez? Se você faz o movimento contrário. Por que você está aqui? Você afrutou a casa ou alguém pensou em você? Essa história está sendo tocada por alguém, ainda que você não entenda, porque você é menor do que Deus. O fato de você não entender e não compreender é porque o cérebro de Deus é muito maior do que o seu. Então o limitador sou eu e você. É por isso que a gente não entende. Mas alguém criou, pela prova do que está aqui ao nosso redor. Se ele criou todas as coisas, ele criou o casamento, e criou um homem, e criou uma mulher, ele é dono desse negócio. Foi ele que criou. Então a fonte. Mas não só a fonte, mas a ponte. E eu quis dizer aqui, defendendo o argumento de que ele é o mantenedor da coisa toda. Ele não só cria, mas ele mantém. Uma das grandes lutas para toda a mente engenhosa, para toda a inteligência do mundo, é tentar criar um sistema perfeito. O que é um sistema perfeito? Algum sistema que ele por si mesmo se retroalimente. Então você não precisa imprimir energia, você não precisa gastar um petróleo, você não precisa gastar um sol, você não precisa gastar força eólica, você não precisa gastar a água batendo no monjolo e ele vai macetando o grão. Você não precisa de uma força, de uma energia externa para o sistema funcionar. A grande luta da inteligência humana é tentar criar um sistema que funcione sem energia. O sistema perfeito que a gente chama. Ele se retroalimenta. Tudo precisa de energia. O meu e o seu corpo é água e é combustível e é comida. E isso faz, então, a engrenagem funcionar. Tudo é por energia. A água alimenta as usinas, as usinas geram energia, então a nossa vida... Tudo é por energia. O sistema perfeito. Sim, mas dá um passo atrás. Dentro da bolinha de gude que a gente vive, a gente está vendo que está tudo dando certo aqui dentro. Mas quem toca a bolinha? O sol que alimenta tudo que funciona aqui, tem alguém. Quem que pluga o sol na tomada? Quem que vai girando o globo? Quem que prendeu com a força gravitacional que ele fique dando esse balé numa posição perfeita, na galáxia perfeita, ao redor do sol? Quem que é o mantenedor desse sistema? O sistema é perfeito. Tem alguém por trás dele para tocar. Isso funciona. Sim, Carlitos, mas evapora, condensa, chove. Quem faz isso? Quem que está por trás disso? Então, a minha tese aqui é que tem uma fonte, ele pariu todas as coisas, ele criou todas as coisas, com detalhe, com intencionalidade, mas ele também mantém todas as coisas. Então, Deus, ele é o mantenedor de todas as coisas, porque dele e por meio dele são todas as coisas. É ele que toca a lojinha. É ele que está por trás de tudo. Respira, querido. Foi dele. Foi dele. E a última parte é o horizonte. Para que isso tudo? Porque dele, por meio dele, e aqui é o melhor. E para ele são todas as coisas. É para ele. Respira de novo. Deveria ser para ele. Porque ele vai no detalhe. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Faz para a glória de Deus. Aqui é o ponto. Aqui é o ponto. O que acontece com a queda, com o pecado que entrou na nossa história? Ele faz a gente, como ouvimos na pregação, virar, puxar a faca, que foi a ilustração, né? Puxar a faca para o próprio Deus que nos adotou e querer dar a barriga dele. Porque eu quero fazer do meu jeito. Sai daqui. Sai daqui. Então, o satanás, o mundo e o seu próprio pecado começam a fazer você crer que o casamento não foi criado por Deus bulhufas nenhuma. É um arranjo social e eu que escolhi a Nanda para casar. Foi eu que escolhi. Tinham outras. Eu escolhi ela e ela topou comigo. É um acordo entre eu e ela. A gente definiu isso aqui. E o que a gente decidir pode. O que a gente decidir no casamento e na cama pode. É do meu jeito e dela. Porque tem um contrato entre eu e ela. Se eu quiser trazer um bezerro para o nosso quarto, pode. Porque a gente decidiu assim. É entre eu e ela. Então, vai do seu jeito. Vai do seu jeito. Só que não é do seu jeito. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, o próprio casamento, no fim, tudo o que a gente faz deveria ser para a glória de Deus. Então, o casamento foi criado por ele. Eu e vocês somos criaturas criadas por ele. Ele nos presenteia com o casamento. Patrocina que essa união vai dar certo. Não é bom que o homem esteja só. É melhor ser dois do que um. Patrocina essa união. E a gente passa a viver do nosso jeito. Deixa que eu toco do meu jeito. Vai dar ruim. É tudo para a glória dele. Já dizia o filósofo. Ou a filósofa. Que se eu fosse um elefante, com a minha tromba, eu louvaria o Senhor. Mas se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga, eu iria louvar. Mas se eu fosse um peixinho no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso polar, nem peixinho eu sou. Eu sou o que sou. Sou eu e você. E com essa vida, eu quero louvar ao Senhor. Amém, irmãos? Deixa o elefante falar. Se tudo é para a glória de Deus, está aqui a chave. Eis a bala de prata. Se o meu e o seu casamento, a gente entender, aqui está o ponto. Se a gente entender que ele não é para você, que ele é para a glória de Deus, acabaram-se os beós. Glória a Deus. Glória a Deus. Não tem mais caos. Vai ter solução. Esse é o caminho. Tem jeito para mim e para você. O perigo é esse da gente fazer isso. E aí começa a frustrar. Se a gente faz do nosso jeito, aí geram as expectativas falsas. Porque é o que em inglês eles chamam de me-marriage. Que é o casamento para mim. Para me fazer feliz. Então a Nandinha tem que me fazer feliz. Minha mãe falava um ditado que não é bíblico, e eu sou contra ele, que é, trate ela como uma rainha para ela te tratar como um rei. Totalmente egocêntrico. Totalmente interesseiro. Isso não está nas escrituras. Segundo a Pinóquio 2.3. Isso não está nas escrituras. Eu não faço isso. Porque essas são expectativas falsas. Eu entrei para essa mulher me fazer feliz. Em todas as áreas da minha vida. Não é assim. Não é assim. O modelo não é esse. O mantenedor não pensa assim. É você pensar só em você. E aqui, queridos. Se a gente for começar a entrar nessa tese que a gente partiu, de Deus ser criador de todas as coisas. E tudo que a gente faz, tem um jeitinho nosso no que a gente faz. Sai o jeito. Van Gogh pinta de um jeito. Picasso pinta do jeito dele. E Deus cria do jeito dele. Deus tem um jeito dele. De criar. Há um cientista que diz que você vê a trindade em todas as coisas. Várias coisas são três. No átomo, no negócio, ele divulga essa tese. Um banco para se sustentar em pé, ele chega nesse cúmulo. Um banco para se sustentar em pé, no mínimo ele precisa de três pernas. Então, a assinatura de Deus, ela aparece nas coisas. O nosso Deus é o único Deus que se identifica como um Deus trinitário. Pai, Filho e Espírito Santo. Logo, a partir daí, se eu estou crendo que Deus criou todas as coisas, Ele mantém e eu vivo para a glória dEle, quem criou, na natureza dEle, em si mesmo, Ele é relacionamento. Porque um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, Ele precisa em si mesmo se relacionar. Então, Ele se relaciona em si mesmo. Logo, o que Ele cria, eu e você, nós fomos feitos para o relacionamento. Se você é um sozinhão, quer ficar isolado, solitário, você vai contra a engrenagem de que Deus criou. E, normalmente, isso aqui é papo para homem. Homem não pede ajuda, não pede socorro. Eu sou conselheiro de missionários. Os missionários, dificilmente, a não ser quando o coração já está estraçalhado, aberto, eu já conheço, nós já nos tornamos amigos. Um missionário liga falando, Carlitos, me ajuda, velho. Socorro, vem para cá. Como foi casos que já aconteceram. Normalmente, difícil demais para um homem, ele pergunta, Carlitos, você está passando pela Amazônia, você vai vir para esse lado de cá, quem que vai para a Índia? Você está vindo para a Índia esses dias, Carlos? Ele estava fazendo sinal de fumaça. Ele está falando de socorro, mas ele é sujeito homem, e ele não quer dar o braço a torcer. Porque, normalmente, isso é mais dos homens, a gente quer viver solitariamente. E tem aquele versinho de Provérbios, 18.1, que diz, o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Eu e você, nós não fomos feitos para ficar sozinhos. Então, você aplica isso. Se Deus é relacionamento em si, tudo que ele faz vai ter que ter relacionamento. Até para você morrer, você precisa de seis brothers para segurar o seu caixão, no final. Depende das pessoas. Nós vamos ter que nos relacionar. Não tem jeito. Então, isso você aplica para o relacionamento, é de dois. O pau quebra. É isso mesmo. E os solteiros dependem de todos também. Pode ser solteiro, não tem problema nenhum. Mas relacionamento foi feito para todo mundo. A gente foi feito para relacionar. Então, se a gente aplicar no casamento, nós fomos feitos para nos relacionar. Porque Deus criou, sai na criação dele. Segunda coisa. Se no casamento deu B.O. está ruim, procura alguém. Aqui eu abro meu coração para vocês. Só vem chave de cadeia para o binete do conselho. É quando o negócio está do jeito que foi descrito aqui. É pus, já não tem, está decrosado, está tudo zoado, o negro não vem para a igreja mais, os meninos são criados assistindo Peppa Pig. Aí vem, bate na sala do pastor lá e vem para o nosso conselho para tentar arremendar o caos. Aí, rapaz, você traz todo o arsenal. O negócio está tão mal cheiroso, como foi dito aqui, que o que faz? Eu estou convidando vocês e pedindo. E eu faço isso com o meu casamento. Pede socorro antes, em nome de Jesus. Porque aí dá tempo. Um espinho no pé é mais fácil de tirar do que você estar degolado na sala do conselho. Não tem jeito. Então, procura ajuda. Nós somos feitos para o relacionamento. A gente precisa se relacionar. Agora, eu quero levá-los. Se é de Deus que sai essa criação, se o jeito que ele cria sai nas coisas dele e a gente quer fazer isso para ele, eu queria convidar vocês para a gente ler uma passagem famosa. Vamos juntos agora para Efésios capítulo 5. A gente lê o versinho 24 e 25. Efésios capítulo 5, o versinho 24 e 25. Diz assim a palavra de Deus. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, aqui, a gente está vendo o que a gente poderia chamar de padrão e poder. Padrão e poder. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, está aqui o referencial, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo. A Marta não está aqui hoje. A Marta gosta de foto. Quem aqui gosta de foto? Foto, foto. A Marta tira bem. Eu e você, a gente tira com o celular. O advento do celular, todo mundo tira foto. Todo mundo tira foto. Então, a gente tira foto. Vocês já tentaram tirar foto de coisa grande? Se é um monumento, se você já foi até a Torre Eiffel, como é que você enquadra o celular podre seu? Como é que enquadra uma coisa grande? Se você quer tirar uma foto de uma coisa grande. É difícil. Uma coisa grande é difícil você bater uma foto dela. Muito difícil. Mas dá para tirar uma foto. Todo mundo tenta. Pega de baixo aqui, pega a sua papada e pega a Torre Eiffel lá atrás. Não é? Tem que tirar de novo, amor. É a luta dos maridos. De novo, de novo. Um book da Torre Eiffel. Coisas grandes é difícil tirar foto. O que é a foto? A foto é retrato de uma coisa real. Ela não duplica. Eu não tenho uma Torre Eiffel em casa, no meu bolso ou no meu celular. Ela é uma imitação. Eu marco ali. Eu estive ali. Eu fui naquele lugar. A foto, então, ela marca. É um reflexo de alguma coisa prioritária. O reflexo também é isso. Tem a imagem, o espelho reflete. O reflexo não é a coisa original. Ela é uma imagem. Certo? Aqui, o argumento de Deus é que ele criou isso tudo. Ele criou o casamento e criou para a glória dele. Se ele toca como que é o negócio, ele explica o padrão e o poder, o modelo para a gente fazer. Você imita o que Jesus fez com a igreja. A igreja é o povo de Deus. Então, a noiva do Senhor Jesus é a igreja. Então, do jeitinho que Cristo, Jesus, fez com a igreja, toca seu casamento. É assim que você vai fazer. Sim, mas como que Deus fez? Primeiro que Cristo é Deus. Jesus é Deus. Então, Deus entrega o próprio Filho para vir viver nesse curral e pagar os nossos pecados e nos redimir, mudar a nossa história. É possível viver nessa vida. Em Cristo, Jesus é possível viver. A única solução tem um nome. É Jesus de Nazaré. A solução para mim e para a sua vida ou para o meu e para o seu casamento tem um nome. É Jesus de Nazaré. Ele é a solução. Ele é o horizonte. Ele é o alvo. Ele é o poder. Ele é tudo para a gente para a gente conseguir permanecer casado. até que a morte nos separe. Sim, mas como que ele fez? Cara, ele é Deus e ele se entregou a si mesmo na cruz do Calvário. Como que eu faço isso? Não tem foto, irmão, que você tire e chegue perto disso. Não tem foto porque o objeto é grande demais. Quando a referência é grande demais, você até... É para bater a foto, tá? A gente até vai tirar a foto, mas ela nunca vai sair igual o modelo. Aqui eu estou te encorajando, tá? Por mais que não pareça. Então, o que nós vamos fazer no meu e no seu casamento? O meu e o seu casamento, esse é o ponto. O meu e o seu casamento. A turma deveria olhar e falar foi assim que Cristo fez pela igreja? Mas é desse jeito, então, que reage? Ela pisou na cabeça dele e ele perdoa? Ela adulterou, como a gente ouviu hoje, adulteraram. O Edito em Oséias, não é? Que a igreja adulterou, se prostituiu com outros deuses. Não quis Deus. E o que Deus faz? Não. Essa prostituta é minha. E tem solução para ela. Eu vou lavar, eu vou limpar, eu vou ficar casando. Quem que engoliu a vergonha da prostituta? O próprio Jesus. Como que você faz isso no seu casamento, coração? Ele é o padrão, mas ele é o poder para a gente conseguir fazer isso. Porque se esse não for o padrão e não for o poder, o próximo aconselhamento é você separando. Porque você vai falar assim, está na Bíblia, casos de traição e abandono do lar, eu posso separar. Sim, está na Bíblia. É a dureza do seu coração. É possível perdoar. Ou seu ego não deixa? Porque vão te chamar de corno manso. Deus vai te chamar de crente santo se você perdoar. Com quem você quer ficar? O aplauso da sociedade ou o aplauso de Deus? No final, você encontra com Deus. Seus amigos não vão estar depois do caixão. Quem está comentando do seu casamento não vai te ver depois do caixão. É a Bíblia que me diz que depois você vai ter um encontro com esse que está te dizendo o caminho. Que está dando a solução para o seu matrimônio. Então a minha tese aqui é nós vamos sempre tirar essa foto. O meu e o seu casamento sempre vai ter que ser esse é o alvo do casamento. Que é o horizonte. O nosso casamento deveria dar glória a Deus. Ponto. Carlitos, mas o pastor falou na aula um, que eu posso ser feliz. E vai ser. E vai ser. Só que você é feliz quando você graciosa e sacrificialmente obedece a Deus. Todas as vezes que eu e você a gente obedece a Deus você é mais feliz. quando você não tem intimidade sexual antes do casamento e você casa virgem você é mais feliz. Quando você tendo feito isso corre para os braços de Jesus entende que o que você fez foi um erro confessa aí os seus pecados você casa como se virgem fosse. Quando você busca um casamento que tenha os mesmos acordos daqueles que confessam a Deus como Senhor e Salvador você vai ter muito menos problemas no seu casamento. Uma vez que você casou você casou com um rapaz ou com uma moça que não confessava o Senhor Jesus como Salvador mas você decidiu ficar com ele e ele topa ficar com você está nas escrituras também que se você ficar firme com ele o seu testemunho esposinha como mulher crente santa pode derreter o coração do seu marido e ele vai falar assim que raio de mulher é essa? Que é tão boa assim que eu fazendo tudo que eu faço e ela me perdoa. Da onde que vem isso? Do poder do próprio Deus. Todas as vezes que eu e você a gente obedece o jeito de Deus você é mais feliz. O casamento é para ser feliz? É mas desse jeito se eu faço o meu casamento para a glória de Deus logo eu serei feliz. Esse é o caminho mas o que a gente faz nessa foto que a gente tira tem gírias que são antigas que a gente vocês talvez os jovens entendem mas não compreendem. Queimou o filme talvez alguns de vocês não saibam porque que é queimou o filme. Quem tirar foto no celular não queima o filme. Quem lembra que queimou o filme aqui? A maioria tirava muita foto ruim. O filme era de rolo irmão. O filme era de rolo. Sentiu o cheiro da naftalina aí? O filme era de rolo irmão. Você botava um rolo lá eu fui para a minha lua de mel com um trem desse do bolso 36 postos 12 postos queimou essa. Era ridículo porque revelar o filme. Fugioca, Asa Sul. Não tem queimar o filme e era. Você perdeu aquela foto. Para os mais jovens pagar o mico. Esse eu não sei por que. Eu nunca entendi essa gíria. Mas pagar o mico é tipo envergonhar. Pagar o mico. É o que o pastorzão pregou aqui hoje de manhã. O meu e o seu casamento eles estão queimando o filme de Deus ou fazendo o filme de Deus? Porque esse é o ponto. Esse é o grande lance. Quem olha para o meu e o seu casamento pensa assim que raios de Jesus é esse. É isso que é ser crente? Mas desse jeito aí? Tratando a esposa desse jeito? Bruto? E essa esposa? Submista? Desse jeito? Fofoque? Desse jeito? Não. Não tem jeito. Cristo e a igreja é assim? Aí você está queimando o filme. A gente foi chamado para fazer o filme de Jesus. Não que ele precise, mas ele nos dá essa honra. Então, o meu e o seu casamento deveriam fazer isso. Deixa eu dividir mais um versinho com vocês aí ainda em Efésios 5. Efésios capítulo 5, vamos ler só o versinho 2. Efésios 5, versinho 2. Leiam todos vocês juntos. Amém. E andar em amor. A gente pode tirar algumas lições aqui. O ato de andar é um ato contínuo, de constância. O que ele está me chamando e te chamando aqui? E andar em amor, como também Cristo nos amou. A gente já falou, essa é a referência, esse é o poder e o padrão para a gente fazer. Mas como que faz? É uma imitação. O andar aqui é nesse sentido de imitação. Como eu falei, não duplica, imita. Não dá para fazer igual Jesus. Não, não dá. Mas você vai lutar e imitar o Senhor Jesus. Todo dia. E um dia de cada vez. Constância. Imitando o Senhor Jesus. Como que ele faria com a igreja? Ele perdoaria? Ele calaria? Ele assumiria o dano? Ele toca a casa? Eu já falei para os homens. O homem, ele tem a boca... Vocês já viram algum filme que desarmador de bomba era uma mulher? Corta o fio azul, corta o amarelo e a mulher está lá com a unha feita cortando? Não. Todo filme que você assiste é o homem e o desarmador de bomba. Por quê? Porque essa vocação foi dada a mim e a vocês. Nós somos o homem da casa. Tem uma cabeça nesse lugar. Quando a casa está em caos, você chega, o menino está pendurado no lustre, a esposa está reclamando de alguma coisa, o outro está com o dedo a tomada, o caos, a empregada está reclamando, o cachorro fez na garagem, tudo um caos. Se você chegar e você entra na dinamite, acabou de zoar o sistema. Porque a última chance que tinha dessa família prestar é o cabeça chegar e dar um tom de paz e de alegria naquela casa. Você é o desarmador de bomba. É coisa de homem. Imitar Cristo. Tudo estava zoado, Cristo vem e eu vou. Porque se pudesse outro preço, ele pagava. Se pudesse dar um planeta para a salvação desse planeta, ele dava. Pega um Marte aí, pega um Júpiter, põe um anel no dedo e paga essa conta. Não tem. Não tem os anéis de saturno. Não tem. Não tem. Então precisou. O próprio Deus vir. Então ele é o resolvedor de problemas. Maridos, eu e vocês, a gente paga o boleto. Só eu e você. Quando a gente chega em casa, você está louco para ter lá um franguinho com açafrão pronto para você? E a sua esposa falou aqui. Pensava em você e os meninos já estão dormindo? Eu estava te esperando para assistir um filme. Está aqui o seu suco preferido e tem aqui o feito que você gosta. É o franguinho com milho aqui. Boca virou açude. um franguinho com milho e tira essa bota, amor. Vamos descansar aqui. Você está lindo. Você chegou lindo. Era isso que você queria ouvir, não era, irmão? Aí você chega e ela fala, não é assim? Se você entrar no caos, acabou de envenenar. Aí você tem que entrar dizendo, meu amor, você é uma guerreira lidando com isso tudo aqui até uma hora dessas e você está linda, viu? Mesmo com um dia puxado desse, você está maravilhosa e esse menino está segurado no lustre, mas que intrepidez, não é? Está segurando no lustre, deixa que eu vou tirar e eu já vou buscar uma lâmpada ali e a gente troca. Você vem botando, vai acalmando, vem cá, não, deixa que eu dou banho nesses meninos. Você está muito cansado. Deixa que eu dou banho nesses meninos. Vai descansar? Faz um suquinho para você lá embaixo. Tem chá? Camomila, camomila. Toma de camomila. Canela não, camomila. O homem, corta o vermelho, corta o azul, corta o amarelo. Não chega no roxo, não, que pum! O homem tem essa vocação, imitando o Senhor Jesus. Foi ele que veio e vem na manjedoura e nasce e cresce e vira carpinteiro e gasta vida e vai no culto e volta e conhece a escritura e defende a escritura e vem até consertar tudo na cruz do Calvário. Calma, calma. Deus te habilitou, maridão. Eu e você nós estamos habilitados. Pode cortar o amarelo primeiro. Não vai explodir. Mas você tem que imitar o Senhor Jesus. Fomos feitos para isso. Imitar. Como? Aí ele fala andai em amor. Amor é prático. Amor é prático. Amor é prático. Quem aqui está malhando? Academia, bora. Academia. Não vai ficar forte não, para ninguém trocar sua fralda, irmão. Eu fiz 45, eu falei malhar para ninguém precisar trocar minha fralda. Deixa que eu troque. Deixa que eu troque. Então, malhação. Quando você vai, você soltou a barra de chocolate. Crotch. Porque crocante é melhor. Você deixou o chocolate e você começa a malhar. Foi o Simon Sinek que me ensinou essa, um filósofo. E você vai e malha e você volta, você se sente um idiota. Porque nada mudou. Nada mudou. E foi horrível. Você deixou de dormir, deixou de comer e está malhando naquele ambiente hostil, que é a academia, porque tem sempre um cavalo muito mais lindo, muito mais forte do seu lado, a tentação grotesca do outro, shorts minúsculos, corpos maiúsculos, e você ali, de idiota, frango no meio ali, pegando seu peso. Não dá resultado nenhum. Um dia, dois, e o satanás fala, não vai, você não vai, e tudo. Só que se você vai, e repete, e repete, e repete, vai passando o tempo, o cinto, uma casa. Eita glória. Aquele elogio que não vinha, a esposa fala, uai amor, vendeu a loja de pneu? Vendi. Está melhorando. E você vai, mas é o que? Atitude. Você vai fazendo e com o tempo começa a aparecer. É como, nesse episódio que eu ouvi, perguntava assim, você ama a sua esposa? Aí o rapaz falou assim, amo. Então prova. Como que você prova? Você prova por essas atitudes repetidas por anos, de trazer um copo para ela antes de dormir à noite, por deixar a toalha pendurada no box para ela, por dobrar a toalha, se por acaso ela deixou, porque os maridos não deixam a toalha molhada em cima da cama, que ela deixou, é você, é aquele eterno exemplo que eu dou, que se ela aperta a pasta no meio, você arruma para ela apertar de novo, ainda que você fique agoniado. Essa soma de comportamentos, de atitudes, aqui então andar em amor, é a soma de atitudes práticas mostra o que você ama. Como que é? Eu estou falando do modelo, o modelo é Jesus, ele é o padrão, mas ele é também o poder para você conseguir fazer isso. Como que eu consigo? Imita o Salvador, com amor. O que ele fez? Ele se gastou, esses anos todos, vivendo aqui, e pagou o preço, com atitude, nos amou de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Então Deus entrega o próprio filho, e ele morre na cruz para você. Como que você mostra o amor? Com atitudes repetitivas e constantes, imitando todo dia. Não vai acabar seu casamento. Só que você quer que faça para você. Aí depois que fizer para mim, eu faço para ela. Não é modelo de Deus, eu não subi no céu para falar, então eu vim buscar Jesus aqui, porque o pau está quebrando lá embaixo. Foi ele que veio, eu estava perdido. Não tinha solução para mim e para você. Eu não enxergava a solução. E por último, esse testemunho. Quem aqui tem cachorro em casa? O meu morreu. O meu morreu. Mas tive. Queridos, vou ser sincero para vocês, e vou defender o meu, porque eu estou com o microfone na mão. Sua casa fede? Toma. Eu nem lembro quem levantou a mão. Mas eu tinha o Schnauzer. E sempre tem aqueles amigos Google, aqueles amigos Google. Eles sabem de tudo um pouco. E eu nem sabia de nada. Eu comprei o cachorro por causa da estética, acho bonito, que é o bigodão dele e tal, o Schnauzer. E a gente teve o senhor Wilson, o cachorro mais legal do Brasil lá em casa. 14 anos. E aí ele falou assim, engraçado que sua casa não tem cheiro de cachorro. Você sabe por quê? Eu falei, não. A gente não é tão limpinho assim, não é? Porque o Schnauzer não tem uma glândula. Parece que todo cachorro tem. E faz ter um cheiro de cachorro. Cachorro tem um cheiro. Então parece que o Schnauzer não tem essa glândula, esse negócio do cheiro. Mas se tivesse cheiro, normalmente você que é o dono, você não sente o cheiro. Você fica ali, aquele cheiro para você, alguém pode chegar, o visitante sente. Eu começo a espirrar, não, eu tenho genito. Ela não quer falar, eu sou o cachorro. Ela fala, mas o visitante sente. A minha pergunta é, qual o cheiro do seu casamento? O seu casamento é um cheiro. Está escrito aqui no texto, no final do versinho 2 que a gente lê, vocês viram? Efésios 5, 2. O que é que fala aí no final? Aroma suave. Olha o cheiro. Então você anda em amor, imitando o Senhor Jesus, e isso dá um cheiro. Se o visitante entrar na sua casa, tem cheiro do cão lá? Ou não? Porque deveria ser outro perfume. E fala, gente, mas que casa que é essa? Que jeito que é esse de viver? Eu lembro quando eu e o Beto, nós fomos visitar o pastor Bob, que foi um preletor da Editora Fiel, a gente zerou a vida, o cara era preletor da Editora Fiel, a gente conseguiu ficar amigo dele, fomos nos Estados Unidos visitá-lo, fomos na casa de parentes dele, e a esposa do cunhado dele nos recebeu na casa deles, e ela com aquela vida de esposa ali servindo e tal, e eu e o Beto novato no casamento, e vendo o jeito daquela casa, aquela mulher com aquele marido ex-branco, americano clássico, aquela casa clássica americana, aquela americana clássica, aquela panqueca clássica, um bacon clássico, um negócio lá brutal, uma vidinha com o mundo lá assim, que eu e o Beto depois, conversando em inglês com ele, ninguém entende português lá, aí depois eu falei, o Beto, você viu o jeitinho deles aqui, eu queria um casamento dele para mim, eu falei assim, fala para nada, você desse jeito aqui, ele falou assim, não, mas eu e você, a gente tem que ser igual ao cara primeiro, é a gente que tem que ser igual ao cara, o cara que é crente, até o tutano aqui, porque tinha um cheiro na casa, e a casa americana é mais cheirosa que a nossa também, mas tinha esse cheiro também, mas o cheiro de Jesus na casa, quem entra na minha e na sua casa, sente esse cheiro no relacionamento, cheiro bom ou cheiro de cachorro, ou cheiro do cão, por que eu estou falando isso queridos? Pelo que a gente falou no começo, porque o meu e o seu casamento, para ele funcionar, quem bolou, quem criou o app, casamento, criou e falou, funciona sim, você tem que fazer no meu poder, e fazer para a minha glória, todas as vezes que você quiser apertar o botão do seu jeito, e fazer um gambiarra aqui, o app vai dar um bug, não vai funcionar, se você faz do jeito, eu que criei o app, eu que estou falando como é que funciona, então você não tira o pé da minha janta, faz desse jeito aqui, quando você faz, você fala, como é que funciona? E aí o casamento flui, por que? É para a glória dele, se você faz, traz esse perfume, e vai dar certo, quando que zoa, o sistema fica zoado? É quando você não quer servir, você quer ser servida, é do seu jeito, e você manipula o seu esposo, para você conseguir o que você quer, esse é o seu jeito, é o nosso jeito, de no casamento, tentar conseguir o que você quer, seja na cama, ou na vida, você vai dando o seu jeito, para constranger, manipulando, sim, mas então derrete esse modelo, que é filme queimado, e volta para o modelo, alguma vez você viu na trindade, Deus Pai, querendo manipular o Senhor Jesus, para ele descer aqui, e pagar o B.O., meu e seu, vocês viram alguma vez, o Espírito Santo, tentando ardilosamente, manipular, alguma coisa, com o pai ou o filho, para poder, a trindade funcionar, ou quando você vai lendo as escrituras, você vê que voluntariamente, Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu o seu filho unigento, e ele vem, o Espírito Santo, vem passeando na história, e convencendo os corações, e ele se entrega, homem como eu e você, ele foi até o final, ele geme dizendo, porque me desamparaste, mas paga o preço, se for possível, paga esse, passa de mim esse cálice, não passou, ainda assim, ele sendo Deus, ele não deixa de fazer, ele faz, tem manipulação, ou tem um sacrifício mútuo, me parece que tem um sacrifício mútuo, então esse é o modelo, não é o me marriage, me serve, me faz do meu jeito, manipular, para eu ter minha vontade atendida, para eu ver se ele, cuida desses meninos desse jeito, se ele passa a fazer, você não vai fazer o seu marido, fazer devocional e ser crente, por manipulação, por constrangimento, não foi assim, que Deus pai fez com Deus filho, muito menos o Espírito Santo, é sempre um sacrifício mútuo, de amor, e nesse sacrifício mútuo, a gente alcança satisfação mútua, é desse jeito, porque se o marido é o desarmador de bomba, a esposinha tem a função dela, se o marido não presta, você está escrito no texto, que você é auxiliadora fiel, você foi desenhada por Deus, para catapultar esse homem, a nível de homão, para ele prestar, foi para isso que Deus te deu na vida dele, a sua função é auxiliadora, por que ele não é um pai crente, por que ele não coroa com as crianças, por que ele não faz devocional, porque falta o seu auxílio, toma a distraída, ficou brava, não é? Não, mas é ele que não faz, eu estou falando para você agora, coração, eu posso pegar de pé essa posição aqui, até que ele é perdido, um cara que não faz isso, ele nem é crente, então ele não é crente, como que faz então? A esposinha, não por manipulação, não por constrangimento, ela pode auxiliar o marido, a virar um homão, um homão, porque é o que o texto diz, eu não creio, carlitos, aí a gente precisa rasgar a bíblia, e segue o seu método, tem livro para vender aí, nas livrarias, esse aqui é o método, que está passando o tempo, e a turma está casada, até que a morte se separe, e eu queria, pastor Zão falou aula passada, é meu sonho, queria ficar casado, depois da morte também com a Nandinha, mas parece que não tem jeito, é uma heresia pessoal, não tem jeito, depois da morte, acabou, queridos, então, caminhando para o nosso final aqui, o grande lance é o seguinte, resumo, bala de prata mais uma vez, a maturidade, minha e sua, individual, meninos e meninas, a maturidade, no Senhor, conhecer de Deus, eu e você, é pré-requisito, para a maturidade no casamento, bingo, é isso, é isso, como que resolve, o meu e o seu casamento, é preciso a turma, ter maturidade no Senhor, quanto mais, eu conheço de Deus, eu pessoalmente, a esposinha, e o marido, quanto mais eu conheço desse Deus, se eu não sou o soluço do acaso, se Dawkins está errado, se Darwin é o defunto, fedido, e os passarinhos não mudaram, do bico para uma asa, e de uma asa para uma guelra, nunca teve, nada provado disso, nenhum bicho mudou, de um tipo para o outro, de um macaco para ser humano, não tem nenhuma meba, que virou uma outra coisa, não tem, nenhum, é uma teoria, se ele criou todas as coisas, volta lá atrás, e vem aqui agora, para o meu e para o seu casamento, se ele é o dono disso tudo, o meu desafio para vocês é, vamos ser mais crente, eu e você, que a maturidade no Senhor, se eu entender mais, do Deus que criou, vai dar certo, eu entender como é que vive, o casamento do jeito do Senhor, amém, vocês estão fracos, vocês não estão querendo não, como, se eu estou falando que a tese então, é ter maturidade no Senhor, é conhecer o Senhor, como que eu conheço alguém, eu disse a vocês que eu sou conselheiro, quando a gente senta com alguém, para conversar, às vezes a pessoa já deu um passo, porque ela quer conversar, mas muitas vezes, como conselheiro, você quer chegar na pessoa, às vezes sem ela perceber, porque ela está em perigo, e não vê que está em perigo, você tem que dar um jeito de conversar, então naturalmente, ela não quer se revelar, então na conversa, eu estou conversando com a pessoa, e como que eu conheço ela, se ela não se revelar, que é falar, não tem como eu descobrir, que diz o conselheiro missionário, aqui na missão além, ele me dava penumbras, assim, de um B.O., de um caso, mas ele não me dava o nome do B.O. Então, eu estou comendo pelas beiradas, vou tentar entender, porque eu posso gastar uma bala errada, ou a bala certa no difunto errado, eu preciso ter um problema certo, eu preciso saber qual que é o B.O. E ali estava aquele negócio, se ele não se revela, não tem como eu conhecer, voltando para o que a gente está falando aqui, como que resolve o meu e o seu casamento, eu tenho que conhecer o que criou o casamento, e falou que eu tenho que viver o casamento para ele, como que eu conheço a Deus, se Deus não se revelar, não tem como eu conhecê-lo, não tem jeito, se Deus não falar, não tem como eu conhecer, pensa o Romeu e Julieta, quem escreveu o Romeu e Julieta? Só três leram, Shakespeare, Shakespeare é autor de Romeu e Julieta, eles estão dentro de uma história de um livro, que o Shakespeare escreveu, eles estão dentro da história, como que faz para o Romeu e a Julieta, descobrirem quem é Shakespeare? Ele escreveu o jeito do temperamento do Romeu, ele escreveu a beleza da Julieta, mas como que eles vão conhecer Shakespeare? Eles são frutos da pena, do fôlego, do desejo de Shakespeare, mas como que ele conhece? Só se Shakespeare entrar na história, se ele entrar na literatura, e se revelar como autor, talvez o Romeu vai falar assim, você me criou, você está aqui na minha história, e você me criou, e a Julieta fala, amor, isso é mentira dele, tem gente mentindo aqui para todo lado, isso é a conversa dele, ele não é o nosso autor, foi o que aconteceu, como que eu e você podemos conhecer esse Deus que salva o meu e o seu casamento? Só se ele entrasse na história, só se ele se revelar, ele fez isso, queridos? Ele se revela primeiro na coisa toda, que é o que eu estou falando, olha ao redor, você está sendo pressionado por uma sintonia fina, de que só pode ter um Deus, meu querido, é porque a gente se acostumou, essas plantas aqui fazem a troca gasosa para a gente respirar, você jamais teria bolado isso, jamais, jamais, tudo que é verde está bombeando oxigênio e trocando sujo por limpo para você fazer esse golpe de fôlego aí, parênteses, assistiu o filme do Netflix, The Deepest Breath, tenso, tenso, fôlego, engrenagem feita por Deus, então a revelação geral está aí, e você não quer acreditar que tem alguém criador de todas as coisas, essa é a revelação geral, mas a gente não falou de se revelar que as pessoas precisam falar, eu sou o Carlitos, eu fui assim no passado, eu gostava disso, eu acho que meu caráter é assim, eu tenho essa dificuldade, se eu vou falando isso na terapia ou para alguém, para um conselheiro, eu tenho chance então de ser conhecido, porque eu decidi me abrir e falar para alguém, como que eu conheço a Deus? só se ele falasse, Deus fala? Como que Deus fala? No seu idioma, mas eu não gosto do jeito que ele fala, mas ele está se revelando, ele é assim, ele é poeta, ele é Antigo Testamento, ele é Novo Testamento, ele é Parábola, ele se revela assim, é o jeito que ele fala, você quer conhecer ele ou você quer conhecer ele do seu jeito? Então pega um Buda para você, pega um Homem para você, pega um Espírito para você, ou pega você, que é a deusa de si mesmo, mas ele se revela, como que eu conheço esse Deus, se isso tudo que a gente está falando por cognição e linha de raciocínio, se eu volto lá atrás, tudo foi criado, criado para agora é dele, é dele, ele que me mantém, e ele se revela, como que eu conheço se ele passava para o meu casamento, ele se revelou, ele se revela na Escritura, o que eu tenho que fazer então? Ler a Escritura, você lê isso aqui, ah, mas eu não acredito assim que vai funcionar, esse é o jeito que ele fala, teve um camarada que ele curou, que o camarada queria ser curado de uma coisa mais grave do que o meu e o seu casamento, que era o câncer da época, que estava com uma lepra, e falaram para ele, ó, Deus pode curar, e ele foi falar com o profeta, criou coragem, se abriu, se humilhou, e foi falar com o profeta para saber como é que se curava, o profeta não veio falar com ele, mandou um serviçal falar com ele, e falou para ele, pula sete vezes do lago Paranoá, que você vai ser curado da lepra, aí ele falou assim, que grosseria, eu, um rei, o cara, o profeta, não veio falar comigo pessoalmente, e me manda pular no lago Paranoá, se me mandasse pular no oceano Atlântico, ainda pulava, mas não sei o que lá, aí vem o serviçal dele, está na bíblia, estou falando a minha versão, o cara vem e fala assim, ô chefe, mas se ele mandasse fazer um negócio difícil, o senhor não faria? Faria, e ele está mandando fazer um trem tão fácil, pular sete vezes no rio, falou de tal, ele falou, é mesmo, então vou lá, aí ele foi no rio, diz a história, e ele pulou, uma vez, você precisa crer na história, você precisa entrar na história, pensa quão ridículo é tudo isso que a gente está contando aqui, porque isso é ridículo, mas ele fez, obedientemente, ele pulou uma vez, pensa você pular na piscina uma vez, sai, pula sete vezes na piscina que eu quero ver, quão ridículo não é, a gente julga porque não era eu e você, mas ele pulou, sete vezes, depois da sétima, naquela obediência insistente, o que aconteceu? Ele foi curado, diz o texto, é assim que Deus se revela, ele fala isso nessa palavra, se eu crer, como é que eu aplico ao meu jeitinho? Queridos, amanhã, ou quem sabe hoje à noite, compra um livro de devocional na Amazon, ou pega um desses que a gente tem aqui de 30 dias, amanhece, bota 15 minutos mais cedo, 10 minutos mais cedo, e começa com oração, e lê um versinho da escritura lá no devocional, e lê a explicação que o fulano explicou lá, e faz uma oração de olho fechado, e segue, e vai comer o ovo, lá, com a sua esposa, se não melhorar, rapaz, eu troco meu nome para a Jéssica, porque, é Deus que está falando, ele nunca errou, eu não tenho medo de virar a Jéssica, que eu jamais virarei, porque você vai fazer isso um dia, você fala assim, eu fiz um dia e ela voltou mais grossa, eu falei, mas eram sete banhas, repete, 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 a hora que você vai fazendo do jeito dele, que ele se revelou, e você tem vida devocional, e você ora, e você responde de fofo ao invés de infúria, e vai fazendo, e você paga o dano, e não espera que a esposinha mude, e as crianças mudem, e muda você, e dorme cansado, e confessa, e chora no travesseiro de noite, falando que você está cansado, de segurar sua casa nas costas, e vai, se não prestar, e se você não for feliz, no final, eu troco meu nome para Maria José, porque o jeito de Deus funciona, dá certo, esse é o jeito dele, Carlitos, eu não dou conta, o seu casamento, ele não é para você, o resumo é, o casamento, ele não é para você, cara pálida, o seu casamento, é para a glória de Deus, você vai ficar casado, para a glória de Deus, do jeito de Deus, o seu casamento, não tem obra privada, e obra pública, o seu casamento, é obra pública, JK, Niemeyer, Lúcio Costa, milhões, bilhões investidos, nesse sonho, crie uma cidade, para que o público, ande nas ruas dela, para que o outro, tenha benefício, no investimento, no sacrifício, dessas três pessoas, certo, aplica para o evangelho, seu casamento, é obra pública, ela não é para você, seu casamento, não é para você, ele é obra pública, ele para a glória de Deus, como, pai, filho e Espírito Santo, investe em quem, um próprio Deus, desce o filho, constrói o matrimônio, para que todo mundo, veja o meu e o seu casamento, e dê glória, a Deus, que cidade é essa, que mente, que cidade planejada, que casamento planejado, que submissão, que amor, que sacrifício, o que está acontecendo aqui, então o JK, no caso o JC, é glorificado, Jesus Cristo, de Nazaré, Carlitos, eu não dou conta, dá, dá, Jesus, que é o nosso, ele é poder, e é padrão, ele, você preferia, Tim Keller também, você preferiria, ter um acidente, seu, a pé, com um caminhão, ou com a sombra do caminhão, eu estou ouvindo, a sombra do caminhão, não é, você pensou na sua cabeça, óbvio, você prefere ter um acidente frontal, com o caminhão, ou com a sombra do caminhão, com a sombra do caminhão, óbvio, eu não dou conta, Carlitos, o Senhor Jesus, fez pela igreja, não só por estes, que vão crer, mas todos aqueles que vieram a crer, através da palavra pregada, por todos esses, foi que Jesus morreu na cruz do calvário, Jesus enfrentou o caminhão, para que eu e você enfrentássemos, só a sombra do caminhão, aí aqui, tem uma última aplicação, tá, porque a gente fica achando que o evangelho, é Jesus, a substituição de Jesus na cruz, ele sofreu, eu não vou precisar sofrer, isso é uma compreensão errada, ele fez por uma igreja, o que eu e você, a gente está lutando para fazer por uma esposa, um esposo, tá, tem jeito, ele fez pela igreja toda, como que essa substituição, para você entender, essa comparação, de imitar Jesus, e você também aprender a sofrer, no seu casamento, substituição, a gente pode ter dois significados dela, se a gente entender a substituição, que foi o que Jesus, alega ter feito por nós, na cruz do calvário, ele pagou o pecado, que eu e você, não conseguiríamos pagar, a gente entende substituição, como o jogo de futebol, você fala, uai, sai, o perna de pau, e entra o que joga bem, substituiu, ele foi lá, e eu estou fora, e eu não faço nada, um tipo de substituição, é um significado, qual que é o outro? Uma substituição, que ela é a representação, pode ser um político, ou pode ser você, como torcedor do time todo, e não a substituição, de um só jogador, o político, ele é eleito, e ele te representa lá, como político, mas se ele, queima o filme, como você deve estar sofrendo, agora, ou já sofreu no passado, o seu filme também é queimado, porque ele te representa, então se ele passa vergonha, você passa também, não é que você vai ficar, sem ser sujo, porque ele te representa, na substituição, no primeiro significado, um entra no jogo, o outro está fora, ele não faz nada, ele não tem culpa de nada, ele pagou o preço do meu lugar, e eu não tenho nada a ver com isso, não, 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 esse é o significado errado, o significado certo, Jesus me representa, quando ele sofre, eu também sofro, quando ele morre, eu também morro, só que ele enfrentou a escânia, para que eu e você, enfrentassem só a sombra da escânia, é possível, na força que eu e você temos, então o que ele fez, por uma igreja toda, todos os crentes que estão aqui nessa manhã, todos os crentes espalhados pela cidade, todos os crentes espalhados por esse país, todos os crentes espalhados pelo mundo todo, Jesus fez por toda a noiva, que é a igreja de Deus, o desafio é, por esse padrão, e por esse modelo, eu ver uma foto, no seu casamento, de você fazendo isso, pela sua esposa, pelo seu esposo, em nome de Jesus, se eu passar a viver, a partir de hoje, o meu casamento, não do meu jeito, mas pelo modelo, para a glória dele, tem um padrão, e ele te deu poder, para você conseguir fazer, amém irmãos? Era isso, vamos orar? Vamos ficar de pé? A gente faz uma oração? Titi, ora para a gente aqui, Pai amado, meu Deus querido, nós nos colocamos na tua presença, e clamamos ao Senhor, ó Deus, para que visite as nossas vidas, com a transformação da tua palavra, que foi lida, que o Senhor nos ensine a aplicar, ó Deus, o que o Senhor está nos ensinando aqui, nosso casamento, ó Deus, seja a honra e glória do teu nome, que reflita Cristo, que seja exemplo, ó Deus, para as pessoas deste mundo, para que por meio dele, Deus, no nosso casamento, as pessoas possam ver Cristo e Jesus, possam querer também experimentar, ó Deus, do que nós temos experimentado aqui, Pai, então clamamos ao Senhor, que nos abençoe, que nos dê sabedoria, ó Deus, no caminhar diário, ó Deus, para que, ó Deus, em todas as nossas atitudes, nós honremos e glorifiquemos o teu nome, Pai, assim pedimos, em nome de Jesus, Amém. 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 Amém.